O que foi, Valentina? Mamãe, acabou o meu cereal. E o meu leite tá pouco também. Ah, Valentina, come outra coisa. Ah, mamãe, podemos ir pro supermercado, por favor? Tá bom, né? Ok. Ok. Posso entrar no carrinho, mamãe? Pode, filha. O que foi, mamãe? Chocolate hoje não. Pi, 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 pi. Chico gigante. E aí, garotinha, nada de doces. Só um, por favor, ele é pequenininho. Olha o tamanzinho dele. Eu já disse que não. E aí, garotinha, nada de doces. Ah, tá ali, mamãe, tá ali, mamãe. Bem pequenininho o tamanho do pacote, ó. Ele é de pão. Leite. 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 Não, não, não. Tchau, tchau.